Olá pessoal, Brasil TecTutor trazendo mais um vídeo, um vídeo de utilidade pública pra você e o problema hoje aqui ó, vamos resolver o problema de uma Eletrolux, uma lavadora tá como vocês podem ver ela já tá conectada na tomada ali e essa máquina aqui ó, não tá centrifugando, tá certo? já tá ligado lá na tomada e eu vou mostrar pra vocês aqui ó, a gente vai ligar aqui a máquina tá, apertar o botão liga ó, ela tá ligada aqui ó, na agitação e aqui ó, a máquina não faz nada tá, eu vou mudar aqui ó, as etapas pra centrifugação e ela faz um barulho aí como se estivesse drenando mas na hora de fazer a agitação pra secar a roupa, ela não tá fazendo eu vou filmar a parte de baixo da máquina pra vocês entenderem um pouco o que que acontece aqui só que antes, se inscreve no canal, ativa a notificação, compartilha o vídeo e eu vou te mostrar aqui os possíveis problemas dessa máquina, você pode resolver na sua casa, valeu? olha só pessoal, já tô na parte de baixo da máquina, tá certo? tá, ali ó o capacitor tá, como vocês podem ver sai dois fios amarelos ali né, e esse capacitor aí ó um desses fios vem aqui ó na partida do motor, né que vai acionar o motor e o outro vai lá pra parte de cima do painel lá tá, que alimenta do painel e joga pra cá a alimentação e olha só um teste muito simples pra você fazer pra você ver se tá funcionando vem aqui ó, tem essa peça aqui quando a gente liga a centrifugação essa peça aqui ela tem que movimentar tá, tem outros modelos de máquinas que acontece o seguinte tem um fio, uma cordinha, sabe nesse caso aqui ó, esse pino verde aqui ó aí tem que movimentar essa peça aqui desloca pra acoplar o motor aqui, tá o motor fica bem mais pesado aqui ó aqui ó, ele fica pesado quando ele tá acoplado tá se você quer fazer um teste bem preciso você pode tá tirando essa carcaça aqui como eu já descobri o problema aqui e aí eu vou te mostrar aqui pra ficar mais fácil eu não vou tirar nada, tá só vou te explicar aqui as possíveis causas então o básico que eu fiz aqui eu desconectei aqui ó tá o cabo do motor porque eu não queria que a máquina deitada do jeito que ela tá aqui no chão ela viesse aqui fazer sacolejo né balançar aqui e até prejuízo testamos aqui a máquina aqui tá tudo ok a minha suspeita era que fosse o capacitor porque ele não tinha força aqui né então o que que eu fiz peguei, vim aqui, verifiquei aqui tirei os conectores aqui dei uma limpada ajustei tudo vi nos outros conectores aqui também ó tá testei, essa peça aqui tá funcionando tá ela tá fazendo a movimentação então se tá acoplando o problema não é aqui então deixei aqui ó ela funcionou aqui e aqui a máquina a bomba embaixo de drenar água também funcionou então o que que aconteceu eu desconfiei pode ser que capacitou tá e aí a gente investigando melhor gente a gente veio fazer uma investigação melhor e a gente constatou que aqui atrás ó nesse fio amarelo aqui ó tá olha aqui ó são dois fios não sei se vai ter problema pra alguma coisa e eu descobri que tem um fio quebrando aqui ó tá um fio aqui que por algum motivo quebrou mas verifica esses cabeamentos aqui esse cabo amarelo do pé do capacitor antes que você trocar o capacitor vai nesse cabo amarelo verifica ele tá ou vermelho também verifica ele pode ser na sua máquina pode ser que não seja um cabo quebrado mas pode ser um conector desse sujo tá que não tá conectando tá passando energia eu vou conectar ela aqui vou fazer aqui a religação do dia e vou te mostrar já ela funcionando aí no teste vocês podem ver ó essa parte de cima aqui ó esses plásticos aqui ó tá é a blindagem que o fio aqui que vai aqui pro painel da máquina né que vai pra parte de cima da máquina aqui ó tá eu tô na parte de baixo aqui eu tô na parte traseira da máquina e olha só o fio aqui ó o fio que tá quebrado esse fio que tá quebrado aqui ó ele vai exatamente pra esse outro fio aqui embaixo ó você consegue focar ó ele vai pra esse fio aqui e esse fio aqui ó é que vai lá pro motor da máquina tá que vai focar ó ele vai exatamente pra parte de baixo que vai alimentar o motor o motor não tava recebendo partida daqui do capacitor ó o capacitor tá aqui atrás então não tinha alimentação lá né o painel recebia alimentação tá chegava a informação no capacitor e o capacitor não passava essa informação pra frente aí pro motor tá certo então eu vou fechar a conexão aqui vou ligar tudo e já volto com ela funcionando aqui pronto pessoal como vocês podem ver aqui ó já tem um fita isolante preto ali ó tá já emendei o fio já isolei tudo a máquina já tá ligada aqui na tomada e aqui ó vou mostrar pra vocês o painel da máquina agora e aqui ó vou ligar a máquina tá vou ligar só de ligar o processo aqui ó de agitação pra você ver como automaticamente aqui ela já começa fazer o processo pronto pessoal como a gente pode ver aqui ó ela já começa a fazer o processo ó tá já começa a fazer ela não tava fazendo nada o processo de agitação tá no começo ela até lavava batia a roupa e não dava conta de centrifugar chegou o momento que ela parou tudo tá só ligava a bomba de água e o motor não tava acionando aí a gente viu conseguiu identificar esse problema aí ó agora você pode ver aqui ó tá a gente vai mudar aqui as etapas e aí ó agora ela aciona a bomba lá embaixo como se estivesse secando né e agora na centrifugação aqui ó eu vou mostrar pra vocês aqui ela vai fazer um som de drenar a água e logo depois ela já vai fazer começar o processo de centrifugação pronto pessoal pode ver aí ó começou aí ó tá funcionando perfeitamente tá ela tá aqui na centrifugação ó e aí a máquina já funciona tá certo isso aqui ó é é eletrolux aqui turbo tá isso aqui ó capacidade de 12kg mas serve aí pra todas as eletrolux tá certo esses programas aí o esquema elétrico basicamente é a mesma coisa aí pra todas tá certo aproveita e se inscreve no canal ativa a notificação compartilha o vídeo se você tiver alguma dúvida aí deixa nos comentários aí a gente vai tentar ajudar você valeu tchau tchau e até o nosso próximo vídeo tchau 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 Obrigado.